E aí galera, já chamo o Beto Brasil aí, ó, daquela muriçoca. Em 50 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a quadra 103, sua avenida NS1. Você que é apressadinho, meu Deus, olha aí, GPA 25AM, ele vai me levar lá no cliente, hein? Olha aí Beto, que eu passo aonde que não sei. Estamos bem aqui no miolão aqui de Tocantins, palma. Capital da rotatória, mas rapaz, o que tem de rotatória aqui? Vai atrás lá. Não precisa nem pagar a chapa agora, hein? Essa rede social é uma maravilha, hein? Joguei no Google Mapas daqui. Vai devagar, essa viada, porra. O cara acha que eu tô com moto? Saia da rotatória para a quadra 103, sua avenida NS1. Vem organizar, essa cidade aqui é uma cidade planejada, viu? Em 300 meters. Na rotatória, pegue a terceira saída para a avenida LO01. Cidade planejada, pelo jeito, tudo tá crescendo isso aqui, cara. Isso aqui vai virar daqui a uns 30 anos, vai ser uma grande metrópole, hein? Isso aqui tem tendência para ser maior que São Paulo, que Rio de Janeiro, hein? Bom, evidente que com o passar dos anos, né? Aplicado, hein? Movimento grande, 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 grande. Todo mundo querendo passar. Olha, de ovinho de páscoa, né? De velhinho. Caminhão tem que abrir, tem que ir tudo. Só não gosta muito de ir caminhando no meio da cidade, não. Onde é que você foi? Ah, já perdi o carro. Saia da rotatória para a avenida LO01. Em 300 meters. Vire à direita na quadra 201, sua avenida Joaquim Teotônio Segurado. Vire à direita na quadra 201, sua avenida Joaquim Teotônio Segurado. Vamos seguir o Beto Brasil ali, ó. Vai me levar lá no Cliente. É pertinho aqui, daqui acho que mais uns 3 quilômetros, tamo lá. Até depois. Só um pedacinho pra vocês aí do centro de Palmas, Tocantins. Um abraço aí. Curte aí, dá um gostei. Se inscreva no canal, no YouTube aí. Tem minha comunidade, Diário de Bordo, Facebook aí. Pode aparecer por lá, tamo junto, hein? Um abraço. Dá um gostei, comente. Assiste todo o vídeo aí, ó. Um abraço pra todo mundo aí. Não gosto de fazer vídeo muito longo, porque ninguém fica meia hora, uma hora no YouTube assistindo um vídeo. É, se tiver muita coisa interessante, difícil. Então meus vídeos são curtinhos mesmo, 15, 10, 5, 15 minutos. Eu vejo comigo, porque você vai assistir um vídeo no YouTube, você não fica lá uma hora e 40 assistindo um vídeo. Sem, sem que aquilo, sem que você sai dali e preste atenção em outra coisa. Então são meio curtinhos. Um abraço, galera. Até depois. Show de bola aqui. Gostei dessa cidade, hein? Acho que vou vir morar pra cá, hein?